E aí pessoal, tudo bem? Ivan novamente, trazendo mais um review de baixo. Dessa vez vou fazer um Yamaha 1005, né? Essa série 1000 da Yamaha é uma série muito legal, porque são baixos mais baratos que os TRB, mas que tem uma eletrônica, parte de captação excelente, né? São baixos mais acessíveis e com uma pegada, uma qualidade, aquele timbre da Yamaha que quem gosta de definição, quem gosta de um baixo que pode confiar seja ao vivo, seja em estúdio e que quer ficar com baixo durante anos e anos a fio, tenha certeza que vai ter um baixo excelente. Eu estou aqui com uma versão de 5 cordas, mas também existem versões de 4 e de 6 cordas. Eu já tive alguns anos atrás um de 6 cordas, eram super baixos, né? Então eu vou gravar uns clipes de áudio pra vocês ouvirem e sentirem um timbre e espero que ajude a vocês se você decidir comprar um, caso estejam procurando algum, ou se estejam apenas curiosos pra saber como é que um baixo desse soa. Fica à vontade pra dar um like aqui no vídeo e pra se inscrever no canal, porque toda semana a gente posta novos vídeos aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, curtiram os áudios? Dá pra brincar bastante com esse baixo, né? Então, com um trabalho super balanceado, não é tão pesado. Tem um cut aqui super legal pra acessar as notas mais agudas pra aquela galera que gosta de solar. Um braço super confortável. Esse aqui vem com tarraxas gotô, esse baixo aqui. Não sei porque o outro dono mudou. O meu que tinha era o Yamaha e eram super bons, eu não tinha problema nenhum. Mas, com certeza, gotô é sempre um upgrade. Sobre a parte elétrica e eletrônica desse baixo. Dois humbunkers, né? Muito similares aos outros modelos da Yamaha. Blend, volume e grave, médio e agudo aqui. Todos os controles na sua mão. Então, super fácil você timbrar, você usar esse baixo em situações ao vivo. E uma coisa que eu gosto muito é o saca rápido aqui de bateria. Você precisa trocar a bateria, você consegue fazer isso rapidinho, sem prejuízo maior. Maior prejuízo de tempo, numa apresentação, num show e etc. Então, é um baixo de excelente padrão pra quem tá procurando um baixo pra trabalho, pra chegar bonito, fazer bonito, garantir um som bom. E realmente é um baixo que não vai te deixar na mão. Então, eu vou botar agora uns áudios desse baixo isolados pra você escutar como o circuito responde aos diferentes controles aqui e que timbres a gente pode tirar. Então, eu vou botar agora uns áudios desse baixo. Então, eu vou botar agora uns áudios desse baixo. Então, eu vou botar agora uns áudios desse baixo. Bem, esse então foi o review do Yamaha. 1005 um contrabaixo super confiável um contrabaixo de excelente acabamento sonoridade também padrão Yamaha quem está buscando esse tipo de timbre vai conseguir nesse baixo aqui tem modelos 4, 5 e 6 cordas diferentes cores também tem uns cores natural que é lindo tem um vermelhão também que é fantástico então eu acho que quem tiver um baixo desse não precisa ficar procurando muitos outros baixos não se quiser obviamente ter algum outro baixo com sonoridade específica é ótimo mas um baixo para gravar um baixo para show para vida na estrada é um baixo excelente esse baixo aqui é do colega Rodrigo Baixista que de novo deixou o baixo aqui comigo para fazer o review eu espero então que vocês tenham curtido os sons que eu tirei com esse baixo e se vocês estavam chegaram nesse vídeo porque estão querendo comprar um baixo desse ou simplesmente estavam curiosos espero que tenha ajudado você na sua busca então não se inscreve de assinar o canal dá um joinha aí para a gente e fiquem sempre fiquem em segurança e sempre mantenham os grooves nas pontas dos dedos de abenação dos dedos Obrigado.